Música O reitor da UFSM, Paulo Burman, concedeu nesta sexta-feira a uma coletiva à imprensa para prestar esclarecimento sobre o documento encaminhado por entidades representativas que solicitava informações sobre israelenses na instituição. Durante a coletiva, Burman reiterou o pedido de desculpas às pessoas atingidas, principalmente ao povo de Israel, destacando que tudo se configurou como um grande equívoco da interpretação, agravado pelo documento criminosamente fraudado. Vou reiterar aqui o nosso mais sincero pedido de desculpas às pessoas que se sentiram atingidas pelo encaminhamento da questão, considerando o documento fraudado ou o documento oficial. Estamos reiterando o nosso apoio e a nossa atenção, o nosso acompanhamento e todos os esforços que possamos desempenhar ou colocar à disposição da Polícia Federal e do Ministério Público Federal para que esse fato seja efetivamente esclarecido e os responsáveis devidamente responsabilizados. O reitor também informou sobre o encontro que teve com a Federação Israelita do Rio Grande do Sul nesta semana para tratar sobre o assunto. Levamos o entendimento da Universidade sobre esse caso, discutimos vários aspectos e várias repercussões que poderiam ser contornadas, houve a compreensão, pedimos encarecidamente de que este esclarecimento da Universidade Federal de Santa Maria tem a contribuição da Federação Israelita na sua difusão por todos os seus canais de comunicação pelo país e pelo mundo, como forma de esclarecer as mais diferentes versões dadas sobre este fato. Nosso esforço todo tem se traduzido na busca permanente, desde que esse episódio explodiu, na manutenção, na preservação e na recuperação de um maior patrimônio da nossa Universidade, que é a sua imagem e as suas pessoas. Os nossos estudantes, os nossos professores, os nossos técnicos administrativos, que precisam ser sim preservados na condição deste episódio.